E pegando um gancho super interessante, porque o Estreco falou do papel do RH. Então, eu quero ter a honra de chamar aqui a Ana Paula para falar justamente a uma pessoa de RH, do papel do RH na gestão de mudanças. Ana Paula, o palco é seu, nos contagia com a sua energia. Para quem está de pé, desculpe gente, só um seguri, para quem está de pé, já temos aqui cadeiras, uma fileira de cadeiras aqui à frente. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula, sou psicóloga, sou rede de cursos humanos de uma organização de defesa do consumidor. Eu vim trazer aqui, vim compartilhar com vocês qual foi o meu papel como gestora de RH liderando uma transformação organizacional. E aí eu trouxe uma questão, como é que a gente faz uma mudança em uma organização que nunca mudou? Vou contar para vocês um pouco da história. Eu trabalho num grupo internacional, uma organização brasileira que faz parte do grupo internacional. Esse grupo tem sede em Bruxelas. Na verdade, ele começou em 1958, quando um grupo de pessoas se juntou e pensou assim, olha só, como é que eu vou saber qual é o melhor produto para comprar? Se a Brastemp é melhor porque ela tem um marketing melhor ou como é que eu vou saber? Vamos criar aqui uma entidade civil para a gente fazer teste de produto? A gente pega os produtos, vai ao mercado, testa os produtos num laboratório e diz para o consumidor, esse é o melhor, a gente arranquei e diz, esse é o melhor produto para você comprar. Eles fizeram isso, tinham um propósito de vida, um propósito, isso foi em 1958, essa palavra propósito, não estava na moda. Na década de 70, fizeram um modelo associativo, pagamento recorrente. Hoje, aí tem Netflix, Spotify, todo mundo corre atrás desse modelo, até o YouTube fica me pedindo para ser prêmio. Eles começaram na década de 70, foram bastante inovadores. Cresceram muito, são referência na Bélgica, foram para a Itália, foram para Portugal, essa é a quarta, a decoprotesta em Portugal, é a quarta marca mais conhecida de Portugal. Espanha e, em 2001, Brasil. Só que, em Brasil, a gente nunca foi tão bem sucedido. Quantas pessoas já ouviram falar da proteste aqui, pode levantar a mão? Nossa, está mudando, o nosso trabalho está funcionando, acho que foi mais, assim, acho que 70%, 80%, bacana. Em 2001, a gente começou aqui no Brasil, só que a gente nunca foi totalmente financeiramente sustentável, embora a gente tenha um propósito que nos mova. A gente sempre precisou de ajuda das organizações europeias para funcionar. E, em 2016, a gente recebeu um expatriado, uma pessoa que esteve à frente da organização portuguesa por 13 anos, para fazer uma transformação organizacional. Vamos adequar, então, o que o consumidor brasileiro, de fato, precisa, porque eu acho que a gente não está funcionando tão bem. E aí, como é que era o case, vou contar um pouco para vocês do case dessa transformação. Essa transformação foi o seguinte, a gente, como é na Europa, a gente mostrava os testes comparativos em uma revista papel. Acho que todo mundo sabe o prognóstico, o atual momento, o prognóstico do papel, dos livros, das livrarias no mundo. Então, a gente tinha aí alguns guidelines estratégicos. A gente precisava mudar de papel para o digital, fazer uma transformação digital, que o meu colega falou muito aqui, muito interessante. A gente precisava mudar de informação para serviço. A gente precisava, a gente tinha uma fonte única de receita, a gente queria ter múltiplas fontes de receita. E, também, ao mesmo tempo, era um piloto de uma mudança na governança do grupo, na governança global. A gente já foi o primeiro país piloto. A gente era uma organização totalmente centralizada em Bruxelas, decisões em Bruxelas. E o Brasil foi o piloto para uma maior autonomia nos mercados locais. E aí, quando a gente fala de transformação digital, a gente falou muito bem aqui, transformação digital não é uma transformação de tecnologia. É uma transformação na organização como um todo. E, basicamente, uma transformação de pessoas. Como é que aquelas pessoas passam a atuar no negócio. Não basta fazer um atendimento via WhatsApp e manter o atendimento de nove às seis. Tem uma mudança na estrutura, tem uma mudança na forma de trabalho, tem uma mudança de processo. Não adianta a gente pegar a revista, e acredito que essa ideia aconteceu, pegar a revista e colocar no PDF. Isso não é transformação digital. É como é que você vai pensar um serviço para aquele consumidor. Podemos sim, a gente pode, a gente continua usando os testes comparativos. Eles são fantásticos, inclusive. Mas, não é só mostrar essa informação. Porque informação tem demais por aí. É uma outra informação, realmente, de modelo de negócio. E aí, a primeira, até vou colocar nesse slide aqui, que gestão de mudança, ninguém sabe o que é. Mas, eu achei muito, assim, demais. Preciso explicar. Porque, na pesquisa da minha colega aqui, anteriormente, a gente diz que tinha 60 e poucos por cento dos respondentes conheciam gestão de mudança, conheciam os conceitos. A minha experiência foi dos 40%, que ainda é um número relevante. Eu vivi numa organização que, tirando a vice-presidente global de RH, ninguém conhecia a gestão de mudança. Eu tive que apresentar o conceito, eu tive que vender o conceito, eu tive que trazer uma consultoria externa. E eu acho assim... Ah, mas como é que você conseguiu vender o conceito? Eu acho que a gente já tinha, dentro de RH, construído um posicionamento de recursos humanos com uma área estratégica dentro da organização. O nosso bebezinho está querendo participar, eu vou ficar muito feliz se ele participar, tá? Vamos ficar à vontade, tá? Ele deu uma choradinha. É muito bem-vindo, se ele quiser participar. Uma graça. A gente já tinha construído o RH como uma área estratégica dentro da organização, já tinha um posicionamento de que a gente é necessário, de que a gente já estava dentro das reuniões, a gente já estava dentro das decisões antes de elas serem tomadas, não depois. E isso fez diferença na hora que a gente precisou explicar para eles que metodologia, que entender o fator humano na transformação é fazer a transformação. Porque, acreditem, acho que vocês devem viver isso aqui, tanto quanto eu, que, às vezes, a gente acha que, como meu colega falou, ah, faz a mudança aí e vai e faz. E não é assim que funciona. E aí eu trouxe aqui alguns aprendizados que eu tive nesse processo. Já fazem quase quatro anos que a gente está nessa transformação, porque ela não é pequena, não é simples. Alguém já falou aqui também um pouco disso, que mapear e gerir diferentes stakeholders da base ao conselho fazem diferença. Estava no grupo de RH discutindo um outro dia desses e a gente estava discutindo, cara, como é que a gente faz para fazer mudanças sustentáveis e consistentes quando a gente tem um conselho pedindo resultado trimestre a trimestre de curto prazo? Como é que a gente faz isso? Eu só tenho essa resposta. É gerir stakeholder do conselho até ao chão de fábrica. E aí eu tenho uma história para contar que eu tive que sentar com um membro do conselho, que era um stakeholder importante, era um membro do conselho global, porque ele era o primeiro que não entendia que a revista precisava ser modernizada, que a revista não é o futuro da organização. E toda vez que a gente... Ele era o primeiro que falava que o Brasil precisa resolver o problema deles, eles precisam entregar a mudança, entregar a transformação, mas toda hora que você falava na revista, você precisava ver na reunião. Ele se contorcia, sim. E aí eu precisei sentar com ele e falar assim, você é o primeiro que tem que apoiar, você é o primeiro que precisa entender, você percebeu que você se contorcia na cadeira toda vez que a gente fala da mudança da revista? Ele arregalou um olho assim, porque ele é um senhor, de sei lá quantos anos ele tem, começou lá no começo da organização, grudado no propósito de defender o consumidor, uma pessoa admirável, mas na hora que tocava a revista, ele balançava. Quando você faz isso, você acaba com o projeto. E você é o patrocinador, só isso. E aí precisa, vou falar bastante disso na organização, precisa coragem para fazer isso. Porque nessas horas você arrisca, sim. Não é sempre o conselho que é ouvir isso, não. O Vicente falou isso na apresentação dele. Eu estou ficando repetitiva, né, gente? Desculpa, mas a gente já vai dar um desenho, porque a gente já viveu e aí é repetitivo. O Vicente falou isso na apresentação dele. Geria antagonista com sabedoria. Aí eu vou dizer para vocês que eu sofri, que eu não fiz isso com sabedoria por muito tempo. Eu tive, eu junto com a direção local, com o Pedro, nesses últimos anos, o que a gente fazia às vezes com o antagonista? Achava que ele era um cara mau. Falei, não é possível que essa pessoa não entende. Eu pegava, a gente pegava para a gente, para não estar dando conta, não estar andando contra o projeto. A gente assumia a responsabilidade que não era nossa e depois que dava errado, a gente, óbvio que o cara estava sabotando, ele era antagonista, quando dava errado, a culpa é nossa. Sofri com isso e, de fato, quando a gente passou a dar protagonismo, como o Vicente bem falou, para o antagonista, ou seja, olha só, é isso que precisa ser entregado, o conselho está dizendo que é assim, você entrega e você vai lá mostrar o resultado. As coisas começaram a funcionar melhor. Mas eu demorei, confesso. Usar metodologia de gestão de mudanças em curta caminhos, é fundamental você ter uma metodologia para você não ter que ficar na tentativa e erro e acerto do tempo ativo e erro o tempo todo. Outra coisa que eu aprendi que foi interessante é que o vale do desespero vai passar, o vale do desespero é que depois que você implementa uma mudança, a performance vai cair, ou seja, vai piorar antes de melhorar. E isso a gente precisa, e aí, nesse ponto, o RH faz muita diferença, que é, nessa hora, a gente precisa dar calma e dar segurança para as pessoas, porque as pessoas vivem num padrão de medo e, na hora que o desempenho cai, as coisas ficam difíceis, a gente precisa entender que ele vai passar. Papéis e responsabilidades, eles não podem ficar na gaveta, na hora que a gente define quem vai fazer o quê, na hora da mudança, da confusão, as pessoas tendem a se confundir, tendem a sair do seu próprio papel, daquilo que foi combinado. E aí tem o RH que é importante, e o gestor de mudança, de que, olha só, isso é o que foi combinado, é isso que... Vamos voltar aqui para o trilho, isso também foi importante. Capacitar os agentes de mudança foi fundamental e, mais do que isso, dar informação para eles, os agentes de mudança que a gente capacitou, treinou na metodologia, eles tinham informação privilegiada antes de uma mudança, eles sabiam o que ia acontecer às vezes antes de todo mundo e abrir para o diálogo aquilo que o meu colega falou anteriormente bastante, trazer a coisa mais bottom-up. E foi fundamental, o RH está liderando essa transformação porque, junto com a direção, o RH tem um papel de ser a única área da organização que consegue ver de forma holística e integrada. Eu não consegui ver isso em muitos departamentos, essa capacidade de olhar como um todo. E uma coisa que eu quis trazer para vocês também, qual é a diferença entre gestão de crise e gestão de mudança? O que vocês pensam quando vem isso na cabeça de vocês? Gestão de mudança é você ser capaz de planejar e antecipar, inclusive, as crises. Você precisa planejar a mudança. As crises vão acontecer, inevitavelmente. Ou você está preparado, às vezes não tanto, e aí sim, você vai fazer a gestão de crise, vai botar todo mundo dentro de uma sala e vai resolver a crise. Mas, se você só ficar girando crise atrás de crise, é um problema. Principalmente porque, na hora que acontece uma crise formal ou informalmente, é na porta do RH que vai bater. Então, isso é a importância de gerir e antecipar as mudanças que vão, os impactos da mudança. Não antecipar a mudança, mas antecipar os impactos da mudança. E aí, falando no papel do RH, eu escolhi essa imagem de propósito. Normalmente, a imagem do RH é aquela imagem de todo mundo feliz, todo mundo muito alegre. Eu botei essa imagem de uma pessoa solitária, porque eu acho que o papel do RH é um papel solitário. E aí, eu vou falar do papel do RH começando contando para vocês uma história super breve. Há uns meses atrás, eu tenho uma cachorra chamada Dorothea, uma fofa, uma vira-lata de nove anos. Ela passou mal. Eu fiquei mãe de cachorro, fiquei desesperada porque ela passou mal. Levei no veterinário às cinco horas da manhã, às 24 horas. Mas tive um dia super difícil, deixei ela lá no veterinário, precisei ir a uma reunião, saí da reunião, que estressante, voltei para eu pegá-la. No caminho, eu recebi uma ligação. Era uma amiga minha, super empolgada. Oi, tudo bem? Poxa, surge uma oportunidade aqui de a gente fazer uma viagem para a Turquia. Você não quer ir comigo? Eu só conseguia pensar assim, cara, não tem a menor chance de ir para a Turquia. É longe para caramba, eu estou sem dinheiro, eu estou sem tempo, é geopoliticamente esquisito, tem fronteira com a Síria, duas mulheres sozinhas. Eu falei, gente, não tem chance. Como eu sou uma pessoa assim mais, sou menos impulsiva, sou mais ponderada, eu só respondi assim, amiga, eu te ligo depois. Passou, não liguei para ela, passou uns dias, Doroteia saiu do veterinário, estava tudo bem, já fui caminhada com a Doroteia na praia, tudo passou muito bem. Daqui a pouco eu falo assim, gente, mas a Turquia tem negócio de capadócia, tem um negócio de balão, por sempre que isso não dá de balão. Começou a vir, isso foi uma sexta, isso foi no sábado, na verdade, foi de um dia para o outro. Caminei na praia de Equador até no sábado. O que mudou? A Turquia continua igual, continua com a fronteira igual, de sexta para sábado, a amiga é igual, tudo igual. O que mudou foi o meu estado emocional. Só isso mudou, porque tudo continua igual. E esse é um pulo do gato que é papel do Recurso Humanos. Aliás, é papel do Recurso Humanos e é preciso ter coragem para fazer. É preciso ter coragem da gente olhar e entender que o estado emocional das pessoas que vivem em um estado de medo com uma mudança, porque mudança gera medo, porque a gente pensa no que vai perder uma mudança, se a pessoa estiver nesse estado emocional, não adianta você contar a melhor viagem do mundo com o melhor balão do mundo que ela não vai conseguir ver. E esse papel é o papel do RH. E eu acredito que a gente precisa, como RH, assumir esse papel. Se o RH não assume esse papel, que os gestores de mudança assumem esse papel dentro das organizações, que os gestores assumam esse papel de entender a importância de gerir as emoções. porque, assim, a gente vai falar um pouco mais tarde do futuro da gestão de mudança. Pensando em futuro, as tecnologias estão aí, a inteligência artificial está aí e não existe nada mais humano do que as emoções. E eu acho que... E eu acredito e eu acho que é isso que vai fazer a diferença cada vez mais e a gente ser cada vez mais humano e conseguir lidar com isso. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. Obrigada, esse é o meu LinkedIn, Ana Paula Agrivé, que só tem eu no LinkedIn com esse sobrenome, Ana Paula Agrivé, então fica fácil de achar. Obrigada pela atenção de todos e, Vicente, obrigada pelo convite. A Carla Campos vai entregar aí uma singela homenagem para você. Beleza. Não desce ainda, não, porque eu acho que o pessoal está curioso. Então, o que aconteceu? Esse projeto todo me deu tanta visibilidade que eu ganhei uma promoção, vou para o RH Global com sede em Bruxelas, sede em Bruxelas, me mudo para Bruxelas em janeiro. Aí, a história da Turquia, eu falei, eu vou deixar quando eu estiver lá. Eu não consigo fazer uma viagem esse ano, agora, sabendo que eu vou mudar em janeiro. Então, a história da Turquia não rolou por conta disso. Obrigada. Mais perguntas? Eu estou fugindo aqui, eu tenho vergonha de falar em público, tá, gente? Isso aí vai. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber, eu sou Cíntia, e eu gostaria de saber se a gestão de mudanças, ela realmente, qual que é o melhor lugar para ela estar? É no RH? É no escritório de projetos? Porque se não é no RH, onde estaria um gestor de mudanças? Assim, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o que que vocês acham da contratação de uma consultoria para encabeçar uma gestão de mudanças dentro de uma empresa, sobretudo de uma empresa hierarquizada, que não sofre mudanças de forma passiva e etc? Será que não é o caso de o gestor de mudanças conhecer a cultura da empresa e não aparecer alguém de paraquedas lá para gerir a mudança? Então, são essas duas perguntas. Em que espaço seria, qual o espaço seria o ideal para esse gestor de mudanças? E o que que vocês acham que vocês falam sobre uma consultoria externa ser contratada para gerir a gestão de mudanças? A terceira, a terceira pergunta. A terceira pergunta... Vou lembrar das três, mas vai. A terceira pergunta é que fim levou à revista, né? Como ela ficou no final das contas? Ela ficou de PDF? Ela é, enfim, digital? Qual ou como? Bom, a primeira pergunta foi onde deve ficar o gestor de mudança? Eu não sei se eu tenho a resposta para você. Para mim, é caso a caso. Eu não sei se tem um lugar ainda que a gente tem uma visão diferente da minha. No meu caso, fazia sentido estar dentro de RH. E aí, faz um link com a tua segunda pergunta, porque eu sim contratei uma consultoria, tá? Eu tinha um especialista em gestão de mudança que era externo, mas ele não encabeçava. Quem encabeçava era eu e o diretor. Agora, foi fundamental a gente ter um olhar externo. Não recomendo fazer diferente. Às vezes, não é possível, mas fez toda a diferença. Mas quem conhece a cultura, quem conhece as pessoas, quem conhece a cultura local, quem conhece a cultura global que impactava muito era a gente. Então, fazia muita diferença. E que fim teve a revista? A revista ainda existe, diminuída, porque a gente tem um grande número de associados que ainda querem a revista. Então, enquanto essas pessoas quiserem, a gente já continua fazendo a revista. E aí, a gente está trabalhando em VAR, a gente tem uma série e um portfólio de serviços para novos clientes e para os clientes que também têm a revista que querem serviços. E a gente tem aplicativos, várias soluções digitais também. Obrigada pelas perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Isabel. Levando em consideração que a velocidade que o mundo muda é inversamente proporcional à mudança comportamental, como foi falado, é complexo falar do ser humano. O nosso principal órgão é o mais complexo, que é o cérebro. Então, já que não há um lugar definido para o RH, a gente viu através da pesquisa que ninguém sabe responder aonde estaria essa responsabilidade. Em que momento se pensa a mudança? Você, no seu caso, somente quando foi implantar a transformação da revista? Em que momento eu vou pensar essa mudança? Perfeito. Estava discutindo isso ontem. é engraçado o timing, de que a gente fez um planejamento de gestão para essa transformação específica. Inclusive, tinha um assignment desse diretor expatriado que veio e tinha um tempo e um projeto específico. E aí eu estava discutindo ontem com um novo diretor de que a gente precisa de um projeto de gestão de mudança contínua, porque não vai acabar, não é um projeto específico. Estava nessa discussão ontem. A gente ainda não chegou em uma solução de como a gente vai fazer, mas a gente já decidiu porque a gente vai fazer e está no planejamento para fazer. Muito bem, pessoal. Dá vontade de ficar a tarde inteira conversando com a Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Sua de bola. Obrigada. 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 Obrigada.